Rio gol, Rio gol, Rio gol, São Belé, São Belé, que jogou no meu Santos, Rio gol, Rio gol. Iniciar aqui a entrevista coletiva do técnico Daíl Helmer. Pode começar, Bruno. Boa noite, professor. Bruno Lima, do jornal da tribuna aqui de Santos. Professor, hoje foi o quarto jogo do Santos sob o seu comando. E a gente já teve algumas conversas no CT, e até você tinha falado que o time estava assimilando bem as suas ideias. Eu queria saber, depois desses quatro jogos, se você entende que as ideias de fato estão sendo assimiladas. E se sim, o que faz você acreditar nisso? A primeira coisa que eu acredito a todo momento, na evolução do trabalho, no entrosamento melhor, na consistência de um time. A gente precisa evoluir em vários aspectos. Hoje, por exemplo, no jogo, a gente defendeu um pouco melhor, defendeu os contra-ataques um pouco melhor, melhor posicionado, mas o ataque marcando mais firme, para também não gerar a possibilidade de contra-ataque. Ficamos com a bola, passamos, tivemos posse, mas chegamos até a última parte do campo, próximo da área, e não conseguimos ser contundentes e transformar essa posse, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro gerou um pouco de dificuldade o posicionamento na saída, e eles conseguiram, dentro da estratégia deles, dificultar ainda mais a nossa construção inicial, mas melhoramos nesse sentido no segundo tempo, mas não melhoramos o acabamento, a parte final, para transformar aquela posse, aquele volume, em situações mais claras de gol, em contundência, para gerar volume e pressão. É uma evolução de trabalho, eu acredito, trabalho todos os dias para isso, acreditando. Nós estamos dentro de um campeonato paulista, buscando uma equipe, buscando uma construção de equipe, uma reconstrução, assim sendo, que nós não conseguimos repetir nenhum dos quatro jogos à mesma equipe. Eu até gostaria de tentar repetir a mesma equipe do primeiro jogo, mas não consegui em nenhum momento. Então, você muda taticamente, muda as peças características, gera uma... Não é o entrosamento ideal, então tem coisas a corrigir, a evoluir, e eu acredito nesse processo de evolução. O Daí, foram quatro jogos, como o companheiro disse, 30 dias de pré-temporada. Eu gostaria de saber qual é a ideia de jogo que você pretende aplicar nesse time do Santos. O que a gente vê é muita ligação direta, hoje um pouco menos, mas no primeiro tempo, o Bauman tentando essa ligação direta. O que você imagina para colocar esse time para jogar? Qual é a ideia de jogo que você tem para esse Santos? A ligação direta eu acho que aconteceu no último jogo, né? Mais especificamente, muito, até a gente conversou no intervalo sobre isso, porque não é uma situação treinada, né? Então a gente conversou, e acho que melhorou até no segundo tempo. Quando eu falo melhorou, pelo menos parou de fazer aquele movimento que não estava dando certo, mas não é uma situação treinada. A nossa ideia é tentar fazer uma construção inicial para clarear um pouco mais o campo, clarear um pouco mais o jogo. Por exemplo, hoje no primeiro tempo, a gente tentou, mas a gente se aproximou com os homens de defesa demais para receber a bola, e ficou muito distante os homens da frente, então criou um espaço muito grande no meio-campo. Quando o jogador de defesa recebia a bola, olhava e tinha uma distância entre as linhas, e aí gera uma intranquilidade, e aí você, ou pressionado, ou faz a bola longa, ou joga para trás. Por quê? Porque a gente tentou abrir linha de três para fazer a construção, porque eles estavam marcando com dois, vieram com linha de cinco, com três por dentro, fechar o centro do campo, tirar a amplitude do jogo com a linha de cinco, e jogar os dois caras na frente para pressionar a saída. Só que os dois conseguiam marcar quatro na saída, porque a gente estava vindo com os dois volantes no pé para receber, fazendo o mesmo movimento, os dois laterais baixos, e aí os jogadores de frente, muito distante desse espaço, criou um espaço muito grande, e aí gera essa situação de, às vezes, você ter que botar uma bola longa até por ser pressionado, mas não é o que se treina, não é o que se busca, a ideia é de uma construção mais limpa, mais inicial, desde o tiro de meta. Claro que, por exemplo, no jogo do Guarani, a gente falou, a gente vai tentar, a gente treinou para construir, mas era um jogo que tinha que simplificar um pouquinho mais, por causa do campo. Mas eu acho que no segundo tempo, eu acho que melhorou esse aspecto de os caras da frente virem mais no espaço, preencher um pouquinho mais de espaço, a gente abriu linha de três com o Sandri na esquerda, Messias na direita, a gente limpou mais o jogo na saída, claro, tem o cansaço do adversário também, que correu muito, e aí desgastou, mas gerou melhor essa saída, só que a gente chegou só até a outra parte do campo, e aí faltou mais a parte final, que foi a parte de finalização, de uma tabela, ou de um drible, gerar esse volume na parte ofensiva que faltou hoje. Mas a ideia é a gente buscar essa construção inicial, é ser um time compacto, tanto para jogar, e hoje teve no primeiro tempo essa dificuldade de compactação para jogar, aproximar os jogadores para ter a sua opção de passe, porque senão você fica só com bola de desafogo, só com bola de espaço, isso tudo a gente está tentando treinar desde o início. Aproveito para falar sobre a pré-temporada, não foram bem 30 dias, porque foram três retomadas, teve o período de Natal que nós paramos, teve o período, eu não estou dando desculpa, eu só estou comentando as retomadas, de um time que tem que buscar uma consolidação de jogo e de resultado, iniciar o Campeonato Paulista e não conseguir repetir a equipe, isso tudo gera situações que vão criando dificuldades, mas nós vamos trabalhar, nós vamos seguir trabalhando fortes para que a gente cada vez mais consiga colocar essas ideias, essas situações pontuais que eu te falei, melhores para que o time ganhe corpo, consistência com e sem bola. Eu alonguei um pouquinho, mas era para dar um exemplo dos outros jogos também. O Dair, boa noite. Gabriel Zanotti, do Varanda Futebol Debate. Eu queria te perguntar, se com esse elenco você quer continuar com esse elenco, ou se o Santos deve ir ao mercado, porque quatro jogos, uma vitória, dois empates e uma derrota, a gente sabe que está muito cedo e seu trabalho é muito árduo pela frente. Mas com esse elenco, o Santos tem alguma perspectiva ainda? Qual perspectiva? Perspectiva de vencer algo, de alguma coisa. Olha, se eu te responder que eu não tenho perspectiva, o presidente tem que me mandar embora amanhã. Eu tenho perspectiva, todas as perspectivas. Eu não vim aqui dar desculpa e nem dizer que a gente está jogando o melhor futebol, que a gente está conseguindo produzir o melhor futebol do futebol brasileiro. Não, a gente está com dificuldades, mas está enfrentando essas dificuldades. A gente tem cinco pontos, gostaríamos de ter mais pontos, gostaríamos de ter no mínimo sete pontos hoje, ou sete, oito pontos, para já estar em uma situação melhor na tabela. Eu vou repetir, é assim, sobre jogadores, eu não falo publicamente. Sabe por que eu não falo publicamente? Por duas coisas. Uma, porque gera toda uma situação de expectativa, de negociação, de que sobe preço, desce preço, o mercado é muito, tem várias situações nesse processo, então o que eu falo é internamente. Tudo que eu tenho que falar é internamente. Falo para o Falcão, falo para a direção, e nós conversamos e trabalhamos juntos para tomar as melhores decisões. E a outra, eu, daqui a dois dias, eu tenho um jogo importante. Os meus melhores guerreiros são os que estão aqui dentro, porque são eles que vão entrar no campo sábado e defender o time do Santos, tentar fazer o seu melhor. Então, eu falo desses caras que estão aqui, vou lá dar força para os caras, vou cobrar as coisas que a gente precisa cobrar para evoluir individualmente, coletivamente, mas são os caras que vão entrar no campo sábado. A outra parte, a gente já conversa todos os dias sobre isso, e aí tem que ver se tem condições financeiras, qual é a situação de mercado, qual é a possibilidade de inscrição. tem várias coisas nesse processo. processo. Agora, eu confio no grupo, preciso acreditar no grupo, vou dar força para os caras, vou oportunizar, estou oportunizando a todos, estou dando oportunidades a todos, para que todos possam entrar, jogar, para a gente construir uma equipe, nesse primeiro momento, com mais dificuldade, mas eu acredito na evolução, e acredito no trabalho, e acredito nos jogadores. Adair, boa noite. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Até porque eu não poderia nem responder diferente, porque senão o presidente amanhã tem que me mandar embora, aí eu não posso vestir a camisa do Santos. Se eu desistir no quarto jogo, o comandante, eu sou o último a pular do navio, meu amigo. Sou o último. Último. Em qualquer circunstância. Pode ter certeza disso. Eu sou o cara que vai enfrentar qualquer adversidade. Eu sou o comandante. Eu preciso estar forte, firme, estou confiante. Claro, eu tenho que ter clareza nas minhas avaliações, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa buscar situações de melhora, mas eu acredito. Adair, boa noite. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Você falou agora que tem essas conversas com o Falcão, com o Rueda, não vai expor. Então, é diária essa conversa, um planejamento para, pensando em uma equipe com reforços para o Campeonato Brasileiro, você já passou para eles as necessidades do elenco, ou vocês ainda estão, detectando o que esse elenco precisa. Obrigado. Não, as conversas são diárias em todos os sentidos. Eu acho que isso, esse é o nosso trabalho. É o trabalho de estar visualizando, estar visualizando a equipe, o grupo, estar visualizando oportunidades, estar sabendo sobre quais as possibilidades. a gente tem que visualizar a situação das inscrições, se tem tempo hábil para fazer alguma inscrição, se tem a possibilidade de conseguir ou não, nessa situação difícil de mercado que é. Mas isso são conversas internas que a gente está tentando, conversando, sentando todos os dias, para que a gente consiga sempre tomar as melhores, fazer as melhores escolhas, tomar as decisões, para a gente seguir em frente firme e forte. Boa noite, Odair. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Odair, a gente percebe que o torcedor, e é muito difícil você fugir disso, até pelas declarações que a gente ouviu suas em São Bernardo, que você, dizendo que não era mágico, que trabalha em reconstrução, mas o torcedor está sofrendo há pelo menos dois anos. É impossível chegar para o torcedor, qualquer um que seja, e falar assim, olha, esquece os dois últimos anos e vamos começar junto aqui a pensar só agora em 23. O torcedor traz, e por isso acho que todos os protestos que nós vimos hoje aqui, na Vila Belmiro. Você não vai falar de reforços, isso a gente entende, mas como trabalhar a cabeça de garotos como o Ângelo, que só tem 18 anos, por exemplo, menino que estreou com 15 anos no profissional, e que ao pegar na bola o torcedor já está sem paciência, com o menino. Como trabalhar psicologicamente? Isso é algo que o clube está dando respaldo, ou a comissão técnica está conseguindo, por exemplo, trabalhar a cabeça dos jovens desse elenco do Santos? Sim, a gente tem que entender que esse processo desses dois anos, a gente não tem como descartar. Mas quanto mais a gente trouxer esses dois anos aqui para dentro, pior vai ser a pressão. Porque eu estou a quatro jogos. Como eu disse na primeira resposta ao Ricardinho, não é o melhor futebol que a gente está conseguindo apresentar. A gente tem muitas coisas a evoluir, estamos trabalhando para evoluir, os jogadores estão tentando, estão correndo, estão se esforçando, estão buscando resultado até o final. É melhor você corrigir ganhando, do que você corrigir com empate, com derrota, porque já tem dois anos, já tem a dificuldade da derrota, o ambiente fica pesado, fica difícil, fica difícil, tem que ter personalidade, tem que ter força, mas isso também cabe ao comando, ao treinador, passar essa força. Vamos falar especificamente do Ângelo, é um menino, é um jovem que completou 18 anos agora, que talvez, essa é uma discussão importante, talvez ele é um acima da média, mas talvez tenha queimado etapas no processo, talvez tenha não jogado pouco no sub-17, pouco no sub-20, para chegar num momento desse, a maturidade está maior, e isso que ele é um menino maduro, ele é um menino do bem, ele é um menino trabalhador, só que é um menino de 18 anos. Se nós começarmos a colocar toda a responsabilidade nesse menino de 18 anos, que já queimou etapas no processo, aí está errado. A responsabilidade tem que vir para mim, para os mais velhos, e aí sim, a cobrança quando eles saírem, fugirem um pouquinho do contexto todo, para também cobrar, porque eles também têm que ter responsabilidade. Mas eles vão evoluir nesse processo, até nesse processo da relação com o torcedor, da relação com a derrota, com a vitória, é um processo de amadurecimento. Às vezes a gente visualiza jogadores maduros, mais velhos, com 600 jogos nas costas, 800 jogos nas costas, e tendo, às vezes, essa oscilação. Menino, imagina um jovem, imagina um menino de 18 anos, que não jogou praticamente no sub-15, não jogou praticamente no sub-17, e não jogou no sub-20. E aí nós vamos cobrar que o Ângelo hoje consiga ser o mestre. Então, até o processo psicológico dele está em formação, além do processo físico, processo de evolução tática, processo de evolução técnica, e o processo de evolução mental. E eu estou aqui para ajudar ele, para cobrar quando tiver que cobrar, mas cobrar dentro daquilo que o Ângelo é um menino. Responsabilidade dentro daquilo que ele tem a idade dele. Por isso que, às vezes, a gente tem que fazer uma discussão, quando a gente fala, vamos colocar um time de meninos, vamos, quando a gente fala aqui, às vezes, assim, calma, às vezes precisa de tempo. O Ângelo passou por cima do processo, porque ele é muito talentoso, ele tem qualidade, por isso que ele passou por cima do processo. Só que tem uma hora que também cobra as outras contas. E aí, isso tudo vai gerar amadurecimento, vai gerar um crescimento individual, e vai gerar uma melhor performance. Cabe a nós conversarmos com o Ângelo, conversarmos com todos os meninos, para que tire essa responsabilidade maior deles, nós assumamos isso, eu, como treinador, faço as cobranças que tenho que fazer, mas para que a gente mostre ele como um professor, porque ele ainda precisa de uma evolução, vai evoluir muito, mas é um jogador diferente, tecnicamente, que a gente precisa ajudar. O Dair Bruno Gutierrez, do GE. O Dair, gostaria de saber, em relação à próxima partida contra a Ferroviária, como está a situação do Dodi, do Mendoza, e agora do Maicon, se você espera contar com os três, ou com um dos três, para a próxima partida? É, dois dias, né, para a partida, a gente vai aguardar. O Mendoza foi uma situação de febre, ele já, já no jogo, no último jogo, ele já entrou com dificuldades, tentou, mas estava debilitado, ainda tentou ir para o jogo, mas no outro dia veio com muita febre, isso perdeu peso, a gente até deixou ele na concentração para ele se alimentar melhor e tal, mas se ele conseguiu uma recuperação dessa situação, talvez o Mendoza esteja numa... o Dodi vinha de um probleminha tem que sentir um pouco a perna, a gente tem que avaliar, e o Maicon também. Boa noite, Thiago Faiane, TV Bandeirantes, próximo jogo do Santos, como mandante, no Canindé. Isso vai acontecer algumas vezes, jogos aqui, jogos em São Paulo, como é que você observa isso? Isso te atrapalha? Isso não muda nada no seu dia a dia, dia a dia dos jogadores? O que você pode falar para a gente? Assim, muda um pouquinho a logística, né, eu pedi para que a gente pudesse, por exemplo, agora a gente vai para casa, amanhã a gente já treina, e para que a gente pudesse, sexta-feira de manhã para São Paulo, para que eu pudesse fazer pelo menos um treino no Canindé, que seja de bola parada, uma movimentação, uma visualização do gramado, são dois dias. E nesse dia que a gente vai para o campo, se conseguirmos a situação de ir para o campo lá no Canindé, é para visualizar o espaço, não é nem para conseguir treinar, não tem volume, não tem intensidade, é mais para usar o posicionamento, é mais para trabalhar a bola parada, mas para sentir um pouco o campo. Então, muda a logística. Quanto à situação de Canindé, desde que eu cheguei aqui, eu, antes de vir para cá, eu sempre tive a vila como referência. Eu sempre, quando vinha jogar aqui, tinha muita dificuldade. Independente de qualquer time que o Santos estivesse aqui, sempre tive muita dificuldade de enfrentar o Santos aqui dentro. Então, criei isso na minha cabeça, do jogar em casa, porque a gente, se consegue fazer os pontos em casa, você gera um equilíbrio de resultado, mesmo se você não tem uma performance tão boa, mas você gera um equilíbrio de resultado, de pontuação. Quando você oscila em casa, aí tem mais dificuldade, porque fora todos têm dificuldade. Então, eu gostaria de criar essa identidade aqui dentro da vila para gerar essa situação de pressão também, de dificuldade para o adversário. Mas, todo mundo fala que, por exemplo, a torcida do Santos vai muito em São Paulo, e participa, e ajuda. Então, vamos fazer da nossa casa lá também, vamos pedir ao nosso torcedor. Assim, nosso torcedor nos ajudou hoje, vaiou no intervalo, vaiou no final, mas, no momento do jogo, até que sentiu que precisava um pouquinho, levantou, tentou ajudar. É isso, acho que a gente vai conseguir com os resultados, mudar essa situação desse ânimo, para não trazer essa carga dos dois anos. Mas, quando eu falei sobre a palavra mágico, ela estava dentro de um contexto. Eu estou há um mês, 25 dias aqui, no quarto jogo, e eu não posso trazer esse contexto de dois anos para cá. Porque, se eu ficar toda hora falando desse contexto para os jogadores, os jogadores, todo mundo vivendo esse contexto, esse ambiente de dois anos, qualquer derrota, qualquer empate, vira um desse tamanho. Eu tenho que... Pô, nós jogamos quatro jogos, não jogamos tão bem, jogamos um segundo tempo do Mirassol, melhor, hoje um pouquinho mais de construção, não sofremos tanto, mas tivemos as nossas dificuldades, estamos buscando a nossa evolução, mas eu não posso trazer essa pressão para dentro de dois anos, para esses quatro jogos, ou para esse início do meu trabalho. Por quê? Porque eu não vou conseguir transformar as coisas como treinador, como profissional que sou, em 20 dias, em 30 dias, em quatro jogos, se tem tudo isso que vocês todos falam, de dois anos. Então, vai ser passo com dificuldade, mas nós vamos dar passos, e eu acredito que vamos conseguir, que vamos evoluir, para que a gente consiga resultado e performance. Última pergunta. Rodair, boa noite. Rodrigo Mantuga, da Esportiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Carabajal, ele jogou um pouquinho mais para frente, como um meio ofensivo, eu queria que você falasse, você entendeu que ele é um jogador certo para essa posição, e eu ouvi algumas pessoas na arquibancada pedindo o Ivonei, você acha que já está na hora de começar a testar ele, o que você pensa sobre isso, sobre esse setor? Obrigado. Vamos ver, vamos, passo a passo, o Carabajal treinou nas duas funções, pelo lado e por dentro, durante o progresso de visualização de característica, visualizei ele como meia por dentro, para dar essa, preencher esse espaço do meio campo, no último jogo, na entrada dele, a gente conseguiu encontrar esse espaço, encontrar ele, e ele fazer bons domínios, bons giros, encontrar passe, foi gerando um pouquinho de volume, a bola parada, hoje ele tentou, se movimentou, tentou participar nos momentos mais claros, ele achou bons passes, só que o Carabajal também está muito tempo sem jogar, no último jogo ele fez os 35 minutos, 30, sentiu muito fisicamente, dois dias depois veio para um outro jogo, e no segundo tempo também caiu um pouquinho o ritmo, mas tentou, buscou, como eu disse ao Ricardinho, na resposta a ele, no primeiro tempo nós tivemos mais dificuldade, porque as linhas estavam mais afastadas, e ele até estava tentando preencher esse espaço, mas nós precisávamos de mais jogadores nesse setor, para que a gente pudesse fazer essa construção mais limpa e jogar, então ele tentou, fez bons movimentos, com as jogadas mais limpas encontrou bons passes, vai evoluir fisicamente, e é um jogador que visualiza nesse momento mais nessa função de meia. Fina entrevista coletiva, muito obrigado Adair, muito obrigado. 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 Obrigado.